Maurício, por favor. Zilu, o Brasil hoje tem mais de 80 universidades com programas de ações afirmativas. Só nesse século nós conseguimos colocar mais negros nas universidades do que em todo o século passado. Então por que que há tanta e mais... as ações afirmativas têm uma aprovação de mais de 50% da população do Brasil? Então por que que há tanta rejeição ainda de uma parcela dos intelectuais do Brasil e sobretudo de uma parcela significativa da mídia brasileira? Como é que você explica isso? Veja bem, o Brasil tem uma característica na sua estrutura política do patrimonialismo. E esse patrimonialismo tem levado uma parcela da sociedade brasileira, uma parcela pequena, porém poderosa, a obter muitos privilégios. E um dos privilégios é o acesso à universidade brasileira, particularmente a universidade pública. Os dados, eu diria que com relação à política de ações afirmativas, e no caso específico as cotas, os dados são exuberantes do ponto de vista positivo. Nós temos aproximadamente, no ProUni, com recorte racial, nos últimos 5 anos, 172 a 175 mil jovens afrodescendentes que entraram no ensino superior. E no sistema explícito de cotas, cotas raciais ou cotas sociais místas, nós temos aproximadamente 15 mil por ano, que dá em torno de 90 mil, 90 e poucos mil. Ou seja, é algo em torno de 300 mil jovens afrodescendentes no ensino superior brasileiro. O dado que você está dando é um pouco mais aprofundado ainda. De 1808, quando se criou a primeira faculdade de ensino superior no Brasil, lá na Bahia, Salvador, Faculdade de Medicina, até 2003, não conseguiu entrar nem metade desses 300 mil. Ou seja, é uma ação, não só afirmativa, é uma ação com resultado positivo. Eu digo sempre, nas minhas entrevistas, nas minhas palestras que eu faço, de que a crítica que se faz às cotas para negros na universidade é porque ela deu certo. Porque não há um dado, um dado sequer que possa se considerar negativo. Afirmavam que, por exemplo, iria haver conflito racial nas universidades. Nenhuma das universidades houve qualquer conflito racial. Aliás, o único fato que houve foi em Brasília, fruto da xenofobia da classe média brasileira, contra os africanos, não fruto das cotas. Diziam que iria piorar a qualidade do ensino, ou seja, que o mérito não seria devidamente atendido. Pois bem, os dados estatísticos da Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal do Pará, Universidade Federal da Bahia, Universidade Estadual do Rio de Janeiro indicam que os cotistas são, ou têm um desempenho igual ou superior aos não cotistas. E no caso, por exemplo, da evasão escolar, é menor entre os cotistas a evasão. Ou seja, todos aqueles argumentos que eram utilizados, contrários à implementação do sistema de cotas, ruíram e ruíram de maneira, assim, eu diria até que nem eu imaginava que fosse ocorrer com tanta veemência e com tanta rapidez. Então, isso, só para eu concluir, essa resistência é própria daqueles que imaginam que o Brasil pode ser apenas desprivilegiado. E eu digo mais ainda com relação a isso. Quem é contra as cotas no Brasil também tem sido contra toda e qualquer medida de promoção de inclusão social. São os mesmos que são contra, por exemplo, a reforma agrária, são os mesmos que são contra o Bolsa Família, são os mesmos que são contra a inclusão das terras indígenas, são das terras indígenas. Quando você faz o perfil, você vai verificar que é um pequeno grupo poderosíssimo, é importante a gente dizer isso, poderosíssimo, que vai de encontro a tudo aquilo que signifique avanço social ou inclusão social. Então, o que nos resta nesse aspecto é mais do que convencer, é combater. Por exemplo, Marcelo, deixa eu falar para a pergunta, por favor. Há pessoas que não são necessariamente conservadoras, isso que eu digo que você traça, as pessoas são contra as cotas, são pessoas conservadoras. Há pessoas que não são necessariamente conservadoras, e que têm oposições de princípio. A mais comum e que me parece mais importante ser debatida é aquela que diz que o sistema de cotas cria uma diferenciação jurídica entre os brasileiros, que nunca foi criada. Que diferencia brasileiros brancos de brasileiros negros a partir dos seus direitos. Os brasileiros negros teriam direito a um determinado percentual de vagas na universidade. E que isso, em princípio, é antirepublicano. E pode ser nocivo para o Brasil nos próximos anos, nas próximas décadas. Esse é o argumento, talvez o argumento de princípio, mais contundente quanto a questão das cotas. Eu queria que você examinasse, além da questão das próprias universidades, do funcionamento do sistema. Temos uma questão de princípio. Nessa questão de princípio, afirmar que no Brasil nunca houve legislação que diferenciasse a população é um equívoco. Nada. Não precisa ir longe. A legislação brasileira com relação à escravidão era o quê? Criava o quê? Ou seja, a lei do boi. Eu posso dar um conjunto de exemplos, de ações afirmativas. Pós-abolição. Pós-abolição. Por exemplo, a lei do boi. A lei do boi que vigia no Brasil, para os universitários, filhos de fazendeiros. Eu, na minha universidade, em 1973, tínhamos isso na Universidade Federal da Bahia. Aqueles que eram filhos de fazendeiros poderiam entrar na universidade pública brasileira sem precisar passar pelo vestibular, para que promovesse o desenvolvimento no campo brasileiro. E aí? Ou seja, iguais a essas, tem um sem número, por exemplo, com relação às mulheres, com relação aos deficientes físicos. Ou seja, tem uns cotas para deficientes físicos na legislação brasileira. 5%, se eu não me engano, das grandes empresas, tem a obrigação de levar para seus quadros profissionais o... O ponto de vista da raça, algum antecedente diferenciando os brasileiros do ponto de vista da raça? Ou da origem étnica? O princípio. Raça é um conceito esquisito? Olha, o primeiro que eu gostaria de dizer é o seguinte. As ações afirmativas, eles não são dados exclusivamente brasileiros. Ou seja, ela é uma realidade existente em vários países do mundo, vários deles, com chancelo, inclusive, da própria ONU. Ou seja, da própria ONU, sim. a OIT diz com absoluta clareza na resolução 169, de que é permitido, mais do que permitido, é alviçareiro que os países adotem medidas compensatórias para as comunidades que sejam excluídas. e uma das medidas compensatórias e reparatórias está na promoção de mecanismos de acesso à educação, ao mercado de trabalho, e a um conjunto de outros direitos que são elementares em qualquer sociedade, para que se reduza o grau de desigualdade provocado por processos históricos. Qual é o problema do Brasil com relação a isso? O Brasil teve 400 anos de escravidão. E é evidente que nesses 400 anos de escravidão teve uma comunidade que foi extremamente prejudicada. Essa comunidade chama-se comunidade negra. Foi extremamente prejudicada. E por que ela foi prejudicada? Por exemplo, até o início do século XX, 1920, 1930, na Bahia, tinha édito em que proibia o acesso de negros, por exemplo, ao ensino público. na medida em que proibia que à noite pudesse essas pessoas terem, que era o único momento que elas podiam ter acesso à escola, poderem acessar a escola. Então, você tem uma defasagem no Brasil do ponto de... E as estatísticas aí, o IPEA, o IBGE, as pesquisas feitas pelos mestres, doutores aí das universidades indicam isso com absoluta clareza, é de que se não se adotar mecanismos de aceleramento da inclusão dos negros na universidade, nós teremos provavelmente daqui a 100 anos praticamente a mesma realidade que nós temos hoje. E eu diria mais, os dados que nós temos hoje após, quantos anos? 2003, 6 anos de implementação. São extremamente positivos. Digo mais ainda, as pesquisas feitas na sociedade brasileira, 66% a 67% são favoráveis. Pesquisa feita, inclusive, pelo Datafolha. Você não teme a... Sob nenhuma hipótese... Sob nenhuma hipótese... A capitalização de diferença. De jeito nenhum. Não temo e tenho razões para não temer. A realidade está indicando isso. Não houve qualquer processo de racialização, de conflito racial em nenhuma das universidades que implementaram o sistema de cotas. Pelo contrário, o que há é um resultado, volto a afirmar, um resultado extremamente positivo na medida que você tem a inclusão de 300 mil jovens afrodescendentes que permitirá o quê? Que eles possam disputar a igualdade de condições, a igualdade de oportunidades, o mercado de trabalho mais promissor. Ou seja, eles poderão ser juízes, eles poderão ser empresários que sem o processo educacional, evidentemente, que isso fica muito mais difícil. É um país que terá, segundo o IBGE. O IBGE empenha. No próximo ano, o Brasil deve ter 50,6% da sua população chamada de pretos e pardos, ou seja, a população negra, mais da metade. É algo impensável que a gente possa desenvolver essa nação, desenvolver esse país, sem que haja a inclusão plena dos negros na sociedade brasileira.